Oi gente, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Uma excelente manhã de sexta-feira, você que acompanha aqui todos os dias o Bom Dia, nossa rádio, com música, informação, prestação de serviço, tem o nosso café, tem o nosso tema também. Aliás, hoje vai ser uma junção dessas duas coisas, tema e café. Por quê? Hoje, sabia que é dia mundial do café? E por isso a nossa pergunta ser temática. Aliás, não é exatamente uma pergunta, é para a gente completar a frase. Então, atenção, café combina com... Três pontinhos, bem coisa de criança, né? Café combina com tudo? Combina com manhã, né? Tem gente que não fica assim, precisa acordar. Café é como se fosse um combustível, é isso aí, né? Café combina com pão com manteiga, com pão de queijo, com brô de milho, bolinho de fubá. Ai, que gostoso! A gente cria, né? Até uma imagem do bolinho quentinho, sendo aquela fumacinha. Que delícia! Gente, com pizza amanhecida é tudo de bom, né? Combina com tapioca, com noites mal dormidas, café com canela. Não sei se você gosta de café com adoçante, ou com açúcar, ou sem nada. Eu gosto. Enfim, combina com tudo? Responda aqui a nossa pergunta de hoje. Dia mundial do café. Então, complete a frase, café combina com... Tô esperando por você, hein?